Quer colocar um arsenal aí no seu escritório para enfrentar a guerra do dia a dia numa boa? Então vem pra cá. Arsenal Móveis para Escritório. São mesas, cadeiras, estantes, mesas para computador. E se você está montando um escritório, eles vão andar até você gratuitamente. Um arquiteto que vai medir o seu escritório e vai planejar para você gratuitamente, tá? Exemplos aqui, olha, de estação de trabalho, por exemplo, para quatro pessoas. Você tem telemarketing, olha, você pode escolher quatro, cinco, seis, oito, dez, quinze pessoas no telemarketing. Eles têm sempre uma solução e estão dividindo o preço à vista em três vezes iguais. Vou te passar um exemplo, olha, dá uma olhada. Estação de trabalho para duas pessoas com mesa de apoio e duas cadeiras, três pagamentos iguais de 400 reais. É só um exemplo, tá legal? Esse aqui é um exemplo. Você quer mais pessoas, você quer mais cadeiras, eles vão dividir para você, é facinho. Aqui mais um exemplo, olha. Mesa para computador e cadeira, três pagamentos iguais de 44 reais. Essa promoção até sexta-feira. De segunda a sexta, das oito e meia, 18h30, no sábado das nove às dezesseis, no domingo não abre. Rua Maria Nosquese, 19, esquina com a Avenida Bandeirantes, em Moema. Telefone 5369788. E Rua Antônio de Barros, 881, no Tatuapé. Telefone 293-3666, Arsenal. Bem, bem, bem.